Ano Novo, Vida Nova Duas ótimas passagens que o Espírito Santo me inspirou para refletirmos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu uma casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. A outra passagem, livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 26 a 28. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Eis que mais um ano se finda, mais um ano. Muitas correrias, preocupações vividas, vitórias conquistadas, coisas que deram certo e outras que não correram tão bem como planejamos. Pessoas que conhecemos, pessoas que se foram, quantos se foram, né? Sonhos que realizamos e outros que deixamos pelo caminho. A vida passa cada vez mais rápido. As lembranças de outrora parecem esmorecer, distantes no tempo, como uma paisagem ao horizonte, enquanto nosso pequeno barquinho segue navegando rumo ao alto mar. Um ano a mais vivido, um ano a menos para viver. Um degrau a mais que subimos na escada rumo à casa do Pai. É um degrau a mais que subimos na escada rumo à casa do Pai. O tempo deste mundo efêmero é o tempo cronos. Não é o tempo de Deus, que não passa, que é eterno. O tempo cronos é o da nossa vida terrena, tempo que contamos no relógio. O implacável cronos não espera, não diminui o ritmo, não nos dá intervalo para respirarmos. O cronos não dá trégua, passa igual para todos. Ninguém escapa dele. Como estamos vivendo o nosso tempo? Já pararam para pensar? Volto a repetir a pergunta. Como estamos vivendo o nosso tempo? Essa época do ano é muito propícia para a gente refletir sobre isso. O que fizemos de bom, o que deu certo, que trouxe consequências boas? E o que fizemos de ruim, de mal, que prejudicou a nós mesmos e a outros? Este é o motivo pelo qual nós, católicos, não podemos ficar nos preocupando com o que... Me desculpem a palavra. Essas idiotices, essas bizarrices, como qual a cor da roupa que vestiremos na virada do ano, ou que o que vamos comer naquela hora que dá sorte, que traz riqueza, que traz isso ou traz aquilo. Ou até mesmo se vamos à praia para pular ondas e etc. Tantas outras coisas, né? Irmãos, precisamos ter uma fé madura, sólida, conforme a igreja nos ensina. Nosso futuro é o que construímos. Se construímos na rocha, que é Jesus, não cairá. Se obedecermos à Santa Igreja, colheremos frutos de eternidade. Se construirmos na areia de nosso egoísmo, não ficará pedra sobre pedra. Pois cedo ou tarde ruirá, tudo virá abaixo. Não tem como plantarmos laranja e colhermos maçã. O que colhemos depende do que plantamos. Simples assim. Católicos, não se apeguem a superstições. Meus irmãos católicos, estou te pedindo. Não se apeguem a superstições. Pelo amor de Deus, não se apeguem a superstições. A virada do ano não tem nada de mágico. Nada. Nada de mágico. Não é o que fazemos naquele pequenino instante, naquela contagem regressiva, naquele fragmentozinho do cronos, que passa a cada instante, que regerá o que vivemos durante o ano novo. O que virá, por consequência, está de acordo com a nossa decisão de areia de subirmos, degrau por degrau, aquela escada rumo à casa do pai, a qual falei lá no começo da reflexão. Ano novo é todo dia, toda hora, todo segundo vivido. Ano novo é vida nova, senão vira ano velho. Mais do mesmo. Uma simples repetição das nossas más escolhas. O cronos conta o tempo vivido. Mas não pode mudar o que se vive nele. Isso cabe a nós. A escolha é nossa. Repito a pergunta e peço por caridade que você, meu irmão ou minha irmã que está me assistindo agora, pergunte a si próprio. Como estamos vivendo o nosso tempo, cronos? Como estamos vivendo o nosso tempo, cronos? O nosso modo de vivê-lo nos aproxima do céu? O tempo, cronos, está sendo nosso aliado ou nosso inimigo? Ele pode trazer a nós o céu ou o inferno. Depende de como estamos vivendo a nossa vida. Por isso, muita gente tem medo, tem pavor da morte. Não gosta nem de pensar nela. Pois sabe muito bem de onde está se aproximando. O cronos é implacável. A decisão de vivermos com Deus é tomada em movimento. Não para. Precisamos ser inteligentes. Pergunto novamente. Como estamos vivendo o nosso tempo, cronos? Ele está a nossa favor, trazendo a nós libertação, nos aproximando da graça de vivermos em Deus e com Deus eternamente? Ou será que ele está contando dia a dia o nosso fim? Casa na rocha ou casa na areia? Benção ou maldição? Como estamos vivendo o nosso tempo, cronos? Nosso futuro depende da nossa escolha diária. Ano novo, vida nova. Acredite, é possível, meu irmão, minha irmã que está me assistindo. Ano novo, vida nova. A decisão de mudar é sua, de mais ninguém. Ninguém vai poder mudar por você. É você que tem que ter a decisão de mudar. E é possível. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse que quem quiser seguir a Ele, que tome a sua própria cruz e siga-o. Cada um de nós tem a nossa própria cruz para carregar. E Jesus, Deus, não é injusto. Ele nunca vai permitir que nós carreguemos uma cruz mais pesada do que aquela que a gente pode carregar. Então acredite, meu irmão, é possível. Vamos romper com o pecado hoje, agora. Agora. Ano novo, vida nova. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Boa noite. Paz e bem. Salve, Maria. Feliz ano novo.